Salve, 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 meu amigo, minha amiga, estamos aqui onde, ó, acabei de sair da prova do ANC, já tô de mochilinha e tudo aqui, tá um friozinho hoje em Londrina, o colégio que eu fiz a prova é ali, ó, Vicente Rígios, vou mostrar pra vocês melhor, tá, nesse colégio que eu fiz a prova, e bom, caras, acabei de sair, já vou fazer o comentário aqui sobre a redação, tá, alguns pontos importantes que você deveria colocar no seu texto, obviamente não dá pra trazer a minha redação, né, o rascunho fica lá aí na escola, a folha definitiva também, né, mas eu só anotei, por exemplo, qual foi meu A1, qual foi meu A2, algumas coisas assim, anotei onde? Vou mostrar pra vocês aqui, hein, olha o que eu fiz, olha o que eu fiz, ó, eu anotei ali, tava com chicletinha, eu fui anotando ali umas coisinhas que eu fiz e tudo mais, e é isso, ó, bumbum, bom, o que eu fiz, galera, então vai desvotar olhando no papel que é pra eu não esquecer, né, bom, o tema era ações, tá, para cuidar da saúde mental do trabalhador, um tema bem tranquilo, né, um tema totalmente a ver com o mundo do trabalho, jovens e adultos, etc e tal, bom, bem melhor que o ano passado, tá, um tema bem, 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 mais tranquilo que o ano passado, que também era de boa, mas tipo, pô, esse aqui faz mais parte do nosso universo, tá, e aí o que que eu fiz? Bom, primeira coisa, você poderia usar dados pra começar a sua redação, então, por exemplo, tinham vários dados lá, você poderia colocar assim, meu, é, 79% dos trabalhadores sofrem, segundo dados, daí tinha o dado lá do lugar, é, 79% dos trabalhadores sofrem com o caso de ansiedade, tá, essa situação, infelizmente, é uma realidade no Brasil e por isso devem, devem ser discutidas sobre ações para cuidar da saúde mental do brasileiro, um problema causado por isso e aquilo, aí você coloca as suas duas causas, tá, é, eu comecei aí citando uma série da Netflix, tá, tem uma série da Netflix que se chama Tok Tok, ah, eu precisava começar com isso? Não, mas eu comecei falando lá, a série Tok Tok traz vários personagens que sofrem por diversos, é, transtornos mentais, entre eles, daí eu falei, Burno, que aparecia no texto de apoio falando, inclusive, lá de Burno, né, e é isso, bom, beleza, aí eu coloquei lá assim, é, por essa razão, não, não, mentira, não coloquei pra essa razão não, minha cabeça tá cansada, ah, Burno, aí eu coloquei assim, é, essa situação, infelizmente, não acontece apenas na série, né, mas é uma realidade de muitos trabalhadores no Brasil, tá, por isso é importante discutir sobre os cuidados com a saúde mental do trabalhador, tá, causados principalmente, aí eu falo o que que causa esse problema, beleza? Bom, o meu A1 e o meu A2, eles foram o seguinte, o meu A1 foi a pressão das empresas, muitas vezes, para atingir metas, tá, o meu A1 foi, então, a pressão imposta pelas empresas para atingir metas, tá, e a segunda coisa, meu A2 foi, é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, a falta de acompanhamento psicológico, tá, então, a segunda coisa que eu coloquei na redação foi a falta de acompanhamento psicológico, beleza? Bom, deixa eu ver o que mais, aí a gente tinha que começar a fazer todas as outras partezinhas, né, então, lá no segundo parágrafo, primeiramente, é importante destacar que, aí eu retomei meu argumento 1, que era a pressão das empresas, como que eu justifiquei essa pressão, né, eu coloquei que, devido a fatores econômicos, principalmente, aí, falou até a pandemia, né, que as empresas, muitas vezes, elas estão cada vez mais focadas em ter um bom rendimento, um bom cenário econômico, as empresas colocam essas metas para os colaboradores, porém, eu chamei a atenção para um fato que, muitas, muitas vezes, não dão respaldo, não dão ajuda para que o funcionário atinja essa meta, coloca a meta para ele, mas, sim, não dá um suporte para o cara atingir a meta, beleza? Então, essa foi uma das coisas que eu coloquei para comprovar o meu argumento, falei que as empresas querem as metas, querem que atinja a meta, principalmente, vai ter um cenário econômico bom, né, saudável para a empresa, mas, muitas vezes, não dão esse suporte, tá? Aí, eu finalizei a minha, o meu segundo parágrafo, esse meu argumento, falando que é importante, cada vez mais, fornecer suporte para o trabalhador. Bom, aí, eu coloquei até logo, é possível perceber que a relação de uma, da falta de uma boa gestão está inteiramente ligada, também, a problemas da saúde mental do colaborador. Né? Então, se não tem uma boa gestão, o colaborador, ele não fica muito bem, pela cabeça. Né? O meu segundo argumento, então, lembrando, era a falta de acompanhamento psicológico, daí eu coloquei, além disso, convém analisar que a falta de um acompanhamento ou de suporte de um profissional da psicologia, tá? Contribui para que esse problema continue enraizado, né, continue acontecendo com frequência, tá? Como que eu comprovei que não tem acompanhamento psicológico? Aí, eu citei um dado do texto motivador, aquele dado que era do 79%. O site que estava era Prev-One, E-O-N-E, tá? Eu coloquei, segundo o dado do site Prev-One, 79% dos trabalhadores sofrem com crise de ansiedade, então, isso prova que não há um acompanhamento por parte de psicólogos nas empresas, tá? Aí, eu finalizei assim, sendo assim, é preciso buscar ações para diminuir essa situação, tá? E aí, o detalhe mais importante que eu quero falar para vocês, não é algo que vai prejudicar sua nota, já vou falando isso, não é algo que vai prejudicar sua nota. No último parágrafo, você deve pôr uma ação, lembra? Só no quarto parágrafo que eu tenho essa ação. Porém, dessa vez estava no plural, né, ações para cuidar da saúde mental. Então, seria mais legal que você colocasse duas ações. Se você não colocou, paz no coração, tá, tudo bem, tá? Porque ele pede que pelo menos tenha uma ação, tá? Para você ganhar os dois pontos da conclusão. Mas, para o projeto de texto ficar ali um pouquinho mais perfeito, então, pode ser que você perca ali 0,4 só, tá? 0,4 mil pontos se você fez uma ação só. Seria legal você fazer duas ações, tá? Então, eu coloquei lá, portanto, a fim de... Ó, o tema era ações para cuidar da saúde mental. Então, eu coloquei, portanto, a fim de cuidar da saúde mental do trabalhador, vírgula. As empresas devem... Hum, o que eu falei daí? Deixa eu lembrar. Eu falei que as empresas devem... Deixa eu ver aqui qual era o meu primeiro parágrafo, o meu primeiro argumento. Ah, tá. As empresas devem fazer mais reuniões estratégicas para ajudar mais ainda o colaborador a atingir suas metas e rever essas metas quando necessário. Além do mais, ou seja, além dessa ação, tá? Eu coloquei propor reuniões com psicólogos, tá? Reuniões individuais ou em grupo com psicólogos, tá? Pelo menos uma vez por mês. É isso. Esse foi o esqueletão da minha redação em Seja das 23. Estou gravando aqui com o celular mesmo. Ó, acabei de sair do colégio, tá? Eu só fiz a prova de linguagens, tá? Então, agora, nem vi que hora que é ainda, mas é umas 5 e pouquinho, tá? Então, o cérebro está meio cansado aqui, mas é exatamente essa sequência que eu fiz a minha redação. Deixa no comentário aí, fazendo favor, o que você colocou? Qual foi seu A1, qual foi seu A2 e qual foi a ação ou as ações que você colocou, beleza? Ó, vai para o meu Instagram, arroba Thiago Underline Buranella também e continue inscrito no canal, que depois eu vou fazer a minha redação inteira de novo. Não hoje, né? Porque agora eu estou cansado e hoje é meu aniversário, né? Dia 27. Mas, durante a semana, eu vou fazer essa redação de novo. Obviamente, não vai ficar igualzinha, mas vai ter o mesmo esqueleto. Eu vou fazer essa redação de novo e publicar no meu canal. Então, acompanhe. Tem vídeos no meu canal de segunda e quarta. E pode ser que nessa época acaba saindo até um pouquinho mais aí, beleza? Então, se inscreva no canal para não perder nada e ative as notificações. Beijos e abraços. Tamo junto. Tchau! Tchau, 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 tchau. Valeu! Tchau!